Anuário Espírita de 1972 A estranha psicografia de Grace Rocha William Crookes reproduziu seu autógrafo e caligrafia William Crookes, o grande físico inglês em cuja presença realizaram-se as surpreendentes materializações de Kate King não está silencioso no mundo invisível Algumas de suas comunicações chegam-nos através da inatacável fonte Através de inatacável fonte Grace Rocha Grace Rocha A intermediária não gosta de ser chamada médium Entretanto, não há outro termo para configurar a sua estranha faculdade de escrita automática Testada e confirmada por importantes experts em grafologia na Grã-Bretanha A maioria dessas mensagens não são lhe dirigidas por seu noivo Gordon Burdick Falecido há alguns anos É bom que se diga que Miss Rocha continua ainda frequentando regularmente a sua igreja anglicana E é a editora do jornal paroquial Não se dizendo, por enquanto, espírito relacionado ao espiritismo Perito confirma Quando, inesperadamente, em 1957, sua mão começou a escrever uma mensagem de Gordon Desencarnado Desencarnado Pouco antes da Pouco antes da data em que se deveria casar Ninguém ficou mais surpreendido e escandalizado do que a própria Miss Rocha O reverendo Maurício Eliott, autor de livros de análise bíblica Ao qual ele remeteu seus primeiros escritos, encaminhou ao Rilling, um técnico em grafologia Rilling não foi capaz de distinguir entre os textos originais Aqueles que tinham sido escritos pelo espírito de Burdick Quando, porém, foi informado quanto ao modo pelo qual as mensagens tinham sido recebidas Insistiu em assistir ao fenômeno Não muito tempo se passa e Rilling se convencia da sobrevivência do espírito E da possibilidade de comunicação com supostos mortos Grace Rocha, sendo apresentada pela TV da BBC de Londres Recebeu psicografia do William Crookes e do noivo dela que faleceu Escrevendo sozinha A média unidade de Miss Rocha Teve em seguida um singular desenvolvimento A caneta tinteiro Que ela empregava Passou a escrever sozinha Apenas apoiando-se entre o seu polegar e o indicador E as comunicações de ser William Crookes Um dos maiores vultos da história do espiritismo Vieram dessa forma O intelectual inglês Trevor Hell Tiverá a infeliz ideia de promover sua publicidade pessoal Através de um golpe de escândalo Para isso, idealizou denegriar a memória de Crookes Alegando que as aparições de Kate King Tinham sido um embuste Os argumentos de Hell eram Desvaliosos e surrados Porém, mesmo assim, em breve Alcançava os jornais e a própria TV inglesa Existe na Inglaterra um grupo espírita Singular em todo o mundo De caráter nitidamente científico Trabalhando na cidade Aldermaston Aldermaston O maior centro de experiências atômicas do Reino Unido Esses cientistas espíritas Tomaram conhecimento nas faculdades de Miss Rocha E solicitaram-lhe o serviço Para que trocassem ideias com o mundo espiritual A respeito dos efeitos da radiação atômica Graças ao Rocha Indagou a Gorda se aquilo seria possível Detalhe da psicografia de Grace Rocha na TV Da BBC de Londres É isso Só a caneta apoiada na mão dela Desaponto de Grace Os cientistas de Aldermaston Tinham perguntas extremamente técnicas a fazer E Gordon lhe disse que iria tentar Trazer um cientista para atender-lhes as indagações Dez dias mais tarde o grupo se reuniu E o espírito cientista Convidado começou a escrever com a caneta apoiada Aos dedos de Miss Rocha Ao final ela estava confusa e desapontada Durante todo o tempo Esperava a presença de ser William Ludic Ao qual pretendia-se Por forte simpatia Mas o espírito assinou o seu nome E no papel estava escrito William Crookes Entretanto O desapontamento da média Foi uma perfeita resposta Aos membros do grupo E aos céticos Que em seguida iriam debater a questão Em vez de punha por terra Qualquer possibilidade de telepatia Miss Rocha era profundamente ignorante A respeito da grande reputação de Crookes E apenas pensava que nele Nos termos de um químico responsável Por alguns lentes E o óleo de Abilu Vagamente Uma vez que ela pouco conhecia A respeito da história do espiritismo Tinha a ideia de que De certa feita Ele se interessava por assuntos psíquicos Eu lhe perguntarei Com sua curiosidade desperta Miss Rocha Procurou se informar a respeito de Florence Crookes A médium a qual Crookes Trabalhara Certa noite depois de ter lido Os artigos de Hall Ela indagou ao espírito de Gordon Se ele sabia que Crookes Estava sendo difamado E porque ela desejava Saber algo a respeito Gordon prometeu-lhe que iria tomar Informes no mundo espiritual Tentarei falar a Crookes Gordon escreveu E pedirei a ele as explicações que você deseja Gordon escreveu mais Que Crookes era reverenciado no mundo invisível Como um grande caráter Esse diálogo foi interrompido Porque uma visita precisou falar A Miss Rocha Todavia Duas horas depois Quando a visita Se foi Gordon Voltou a se apresentar Contou-lhe que Crookes Sabia do que se passava Ele se entristecia Com tudo aquilo Mas não era a primeira vez Que se levantavam Contra ele Por causa de suas convicções Havia mais Crookes ia escrevendo Alguma coisa a respeito do assunto Através de sua mão No dia seguinte Crookes escreveu Um longo comunicado Relembrando as sessões Realizadas com Florence Cook E a caligrafia Voltou a ser a mesma Das comunicações Dirigidas ao grupo De Aldermaston Aldermaston Três dias mais tarde O ilustre cientista Volta a se comunicar E já agora E já agora O seu impacto era tal Que a caneta Praticamente escrevia sozinha Sou-lhe muito grato Crookes escrevia Porque você permite Que eu use Sua mão para relembrar Os homens De seu tempo A minha história Tudo quanto se diz São calúnias E eu me sinto feliz Em poder refutá-las Pessoalmente O relatório foi longo E prosseguiu No dia 5 de setembro Crookes dizia É muito importante Que eu estabeleça Minha própria identidade E isto Procuro fazer O melhor que posso Sinto-me ansioso Por estabelecer A verdade dos fatos Tão erroneamente interpretados Se eu for capaz De me identificar Corretamente por esses escritos Ao mesmo tempo Oferecendo a real Versão dos fatos Isso ajudará Meu opositor A ver claro E a perceber Que está errada Em suas presunções De que houve Fraude nas sessões Eu mantenho Que havia extraordinárias Faculdades psíquicas Em Florence Cook Disso tudo Resultou Que o reverendo Pierce Higgins Vice-presidente Do Church Fellowship For Piscal Estúdio Decidiu-se A escrever Uma entusiasmada Introdução A um livro Que em torno De sua mediunidade Escrevente Gracie Rolstein Dispôs a publicar Sobre o título Além do Horizonte E aceitando Como genuínas As faculdades De Miss Rolstein O reverendo Também aceitava O repúdio crux Escrito psicograficamente Comparativamente O principal O principal característico Da escrita automática De Gracie Rolstein É a perfeita Reprodução Caligráfica Dos comunicantes Em nossas páginas Exibimos parte Das comunicações Recebidas pela médium E particular A sessão Merece autógrafo De ser William Crookes Sobretudo A curvatura Do ser Que se observa Em seu sobrenome Era hábito Do grande físico Quando ainda na terra Traçar esse movimento Conforme pode-se notar Na carta escrita Em 1874 E na qual São feitas referências A Crookes e Córnix Palavras essas Que entretanto O corte feito Pelo Psicnews Não nos permite observar Anuário Espírita De 1972 Um caso De psicografia Do grande Vulto do Espiritismo William Crookes Pelo homem Da Inglaterra O Berabe Espírita O Berabe Espírita Dentre alguns Vultos do Espiritismo Uberabense Que não deveriam Ser esquecidos Antônio Logrof Logrogrifo Alceu de Sousa Novaes Anselmo Trezi Ludovici Proporcionado Proporcionado A Luz A Luz da Instrução Da População Nossos Meios Desesperada Dada a longa data Em que se encontrava Enfermo Causou geral consternação Entre nós e sua residência Tem sido visitada Por inúmeras pessoas amigas Que vão prestar-lhe as últimas Homenagens Levar suas condolências O falecido Era natural Do Ceará E veio muito moço Para Minas Gerais Onde residiu Por longo tempo Na cidade de Patos Em Monte Alegre Tendo exercido As profissões De comerciante Professor E promotor de justiça Formou-se Na antiga escola Normal de Uberaba E aqui se radicou Sendo durante Mais de 30 anos Professor do grupo Escolar Brasil Espírito empreendedor E batalhador Escreveu para seus alunos Um livro De contos infantis Muito apreciado E realizou Inúmeras palestras E conferências Em várias localidades Do Triângulo Mineiro Sendo Um dos introdutores Da doutrina espírita Nesta região E um dos construtores Do centro espírita local Tendo dedicado Toda sua vida A propagação Da instrução E doutrina de Kardec A Flama De 21 de abril De 1946 Publicou Recolhendo Migalhas materiais Conseguiu inaugurar Em 1918 O prédio Do centro espírita Uberabense O mesmo prédio Que até hoje Ainda lhe serve de sede Os degraus Nas provações Sobretudo No exemplo Como cidadão Como chefe de família Bom, humilde Caridoso Verdadeiro apóstolo De Cristo Verificamos assim O reconhecimento Da população Uberabense A esse vulto Manifestado Nos próprios Medios educacionais Do governo estadual Quando foi escolhido O seu nome Para denominar Uma das casas De ensino oficial O grupo escolar Professor Chaves Dessa cidade Situada na avenida Fernando Costa Professor João Augusto Chaves Dona Maria Modesto Cravo Nasceu nesta cidade De Uberaba Em 16 de abril De 1899 E desencarnou Em Belo Horizonte A 8 de agosto De 1964 Casou-se em 1915 Com seu Ernesto Cravo E no ano de 1917 Estava residindo Em Belo Horizonte Quando sentiam As primeiras manifestações Mediúnicas Com influenciações espirituais E trazendo para a família Para os familiares Grande preocupação Foi quando seu esposo Resolveu retornar A Uberaba Para tratamento Determinado pelos médicos Na capital mineira Nesta época Na cidade de Sacramento Surgiu o nome De Euripides Barçanuvo Como fonte De consolo E de esperança Para todos aqueles Sofredores Que na ciência terrestre Não haviam encontrado Lenitivo Para suas dores E quando o seu genitor O confrade João Modesto Dos santos Acha prudente Levá-lo a Sacramento Para submeter-se a tratamento Com o abnegado Apóstolo Da fraternidade Do amor Depois dos devidos Atendimentos Com seu esposo Assim Nossa irmã É levada à presença De Euripides Constatando-se logo A existência De faculdades Mediúnicas Mediúnicas Submetendo-se de imediato A tratamento espiritual Ana Maria Maria Modesto Escravo Todos podemos Aquilatar As lutas Daqueles que tiveram De enfrentar Os trabalhos De pioneirismo Junto a doutrina espírita Principalmente Principalmente Os que se encontravam Investidos As funções De médios Assim são os conhecidos Assim são os conhecimentos Novos Quando surgem Tem de lutar Contra o obscurantismo A ignorância A intolerância E outros fatores Capazes de arrefecer O entusiasmo Daqueles Cuja Tempera Não esteja Forjada No aço Das decisões Inabaláveis Nossa irmã No entanto Estava devidamente Preparada Para a execução Das incumbências Que tinha que Realizar Assim Iniciou A frequência Junto aos trabalhos Espíritos Existentes na época Raros E muito íntimos Como aqueles Que se realizam Em casa Do senhor Manuel Felipe Também em casa Discretamente Começa a atender No receituário Servindo de intermediária Aos médicos Da espiritualidade Em janeiro De 1919 Foi fundado O local de trabalho Chamado Ponto Bezerra de Menezes Na rua Bernardo Guimarães Prédio ainda hoje Existente As reuniões Se realizavam Nas noites De segundas Quartas E sextas-feiras Nas modalidades De desenvolvimento Mediúnico E públicas Quando os espíritos Através de nossa irmã E de outros médicos Que também se desempenhavam No meio do trabalho Assistiam enfermos Ofereciam Encer de doutrinações Das individualidades Desencarnadas E primorosas Instruções Por parte dos mentores Encarregados No centro espirituais Tuberabense Cuja sede Que se inauguravam E se inauguravam Havia pouco Veio explodir Suas faculdades Psicofônicas Recebendo ali mesmo Onde se encontrava Uma individualidade Que ao fim Da sua mensagem Deixava o nome De Ismael O diretor do centro Quem se manifestar E se manifestar Naquela explosão Os pobres Quando eram assistidos Não somente Os pobres Que ali ocorriam Como também haviam A mesma destinada Aos cegos A assistência Aos presidiários A diversas famílias Pobres e enfermas E também As visitas Ao leprosário Existente na época Esse Natal Foi comemorado Até o ano De 1932 Devido a necessidade De assistência Aos obsidiados Que procurando Recursos No ponto Muitos dos quais Eram ali Acolhidos Ou mesmo Em casa De nossa média E considerando Se as recomendações Do espírito O doutor Bezerra de Menezes Sentiu-se a necessidade De construção De um sanatório espírita Desta forma Inicia-se a campanha Pela edificação Daquela casa O sanatório espírita Que ainda hoje Vem prestando Relevantes serviços A coletividade Sua inauguração Deu-se em 31 de dezembro De 1934 Nessa época Dissolve-se A entidade Denominada Ponto Bezerra de Menezes Para que seus integrantes Pudessem colaborar Mais diretamente Com o Centro Espírito Berabense Com a entidade Assistencial Fundada Doutor Inácio Ferreira Desde a fundação Do sanatório espírita Veio a nossa irmã Servindo como médium Colaborando De forma imensamente Expressiva Nos trabalhos de cura Que recebeu Que recebendo Individualidades Sofredoras Necessitadas Necessitadas De toda a sorte Que é os bondosos Mentores espirituais Transmitindo instruções Conselhos e orientações Nesse trabalho Recebeu a ajuda Do nosso dedicado Companheiro e médico Berabense Doutor Inácio Ferreira E quantos enfermos Se beneficiaram Servindo-se de suas condições De médium receitista Pergunta Quantos Foto Doutor Inácio Quantos enfermos Viram suas dores Minoradas Quantas orientações Preciosas Os espíritos Não transmitiram Em favor De pessoas Destas De outras cidades Através de farta Correspondência Pergunta E a nossa bondosa irmã Sempre solicita Dedicada A todos Soube atender Esforçando-se Sacrificando-se E desempenhando Num sacerdócio Que abraçou Junto às aulas De moral cristã Do Centro Espírito Berabense Afinal Em todas as atividades Do meu espírita Local Fez o que estava Ao seu alcance No sentido De apoiar Incentivar Visando-se O desenvolvimento Progresso Em junho De 1964 Devido a seu estado De saúde Transferiu-se Para Belo Horizonte Onde veio a desencarnar Em 8 de agosto Do mesmo ano Os dados biográficos De nossa irmã Maria Modesto Cravo Citados por nós Foram publicados Em A Flama Espírita De 15 de agosto De 1964 Esclarecendo Que existem Outros centros espíritas Na cidade Que deixamos de citar Por não constarem No livro De registro Da AME Local Procuraremos Deter em dois Deles apenas Centro Espírito Berabense E Comunhão Espírita Cristã Centro Espírito Berabense Antes de iniciarmos Souza Escrivão Escrivão de órfãos Escrivão de órfãos Declarou-se espírita Publicamente São formados Os primeiros grupos Familiares O segundo médio Foi o advogado Antônio Cesário Realizando Trabalhos em sua residência Produzindo Fenômenos e manifestações Que convenceram Inúmeras pessoas Participando Dos trabalhos O senhor Peiró Manoel Felipe Abidão Alonso E Maximino Alonso Posteriormente Verifique-se a participação De José Vilela de Andrade Professor João Augusto Chaves José de Ávila Pina MS Anno Ferreira Junqueira Irmãos 13 O advogado Mário Mendoza De Azevedo Dona Chiquinha Dias Amália de Souza Nova Mais Chiquinha Alves E muitos outros Pioneiros do Espiritismo Em Uberaba Surgiu o primeiro jornal Aerobol E mais tarde Com o nome de Brado de Alerta Em 1905 Nessa época O professor João Augusto Chaves Inicia os primeiros Trabalhos Para a construção De um prédio próprio Para atividades Espíritas na cidade Adquirindo Um terreno Que por dois contos De réis Na rua Henrique Dias Esquina com o barão De Ituverava Fachado Do Centro Espírito Berabense Cujo inauguração Se deu em 1918 Fundada em 1911 O terceiro jornal Foi a Folha Espírita A primeira diretoria Daquela casa Foi composta Daquele grupo De irmãos Que acima citamos E que iniciou As suas atividades Em 13 de maio De 1911 A inauguração Da sede própria Se deu em 13 de maio De 1918 Estando presente A banda Carlos Gomes Formada por alunos Do colégio Dom Bertolino Do Santos Do Asilo Anália Franco E Uberaba Dirigido por Clélia Rocha Assim verificamos Que aquele templo Espírita Representa um trabalho Pioneiro Do Espiritismo Em Uberaba E através De seus departamentos De evangelização Da criança Orientação Para a mocidade Espírita Palestra Doutrinagem Trabalho Desobsessão Em obras Assistenciais Tem desenvolvimento Tem desenvolvido A sua tarefa De esclarecimento Das realidades Da vida maior Com funcionamento Metódico E sistemático Nos referidos Trabalho Funciona também Em suas dependências A união Da mocidade Espírita De Uberaba Que apesar De ser Entidade Autônoma Sempre trabalhou Em perfeita Consonância Com seus altos Objetivos Destacando-se A obra Assistencial Que é realizada Sendo que Desejamos Frisar a existência De uma organização De cunha industrial O Lá Espírita Panificação Fundado com o objetivo De auferir Meios de manutenção Do Lá Espírita De Uberaba Entidade Assistencial Para meninas Sem dúvida alguma O Centro Espírita Uberaba Significa Para a nossa cidade Um marco Representativo Inicial De um novo Porvir Verificando assim Pelo estabelecimento Progressivo Das várias Casas Espírita Já enumeradas Acima Que nada mais São do que o fruto Daquele esforço Piomeiro Pois como diz Allan Kardec Nas obras básicas Da codificação Que o Espiritismo Pela rapidez Que se propaga Denota a concordância Com os preceitos reais Da verdadeira vida Se desejarmos Patentear Essa afirmação Basta que observemos A realidade Dos fatos Da ação Viva Das casas Espíritas Desta cidade A distribuir O conforto O ânimo E a esperança A todos Que a eles A todos Que a elas Se dirija A procura De conhecimento E explicações Que a doutrina Espírita Nos proporcionou Para a transformação Dos nossos hábitos E consequente Redificação De nossas atitudes Isso já Constitui O demonstrativo Das bases De edificação Daquela casa Espírita E seu acervo De patrimônio Espiritual Nesse raio De ação Que determina Incontestavelmente O seu trabalho Positivo Em benefício Da comunidade Anuário Espírita De 1972 Comunhão Espírita Cristã A comunhão Espírita Cristã É um templo Espírita Que iniciou Seus trabalhos No dia 18 Abril De 1959 E fica situado Na rua Professor Euripides Barça Nufo Número 215 Na vila Silva Campos Em Uberaba Com seus trabalhos Doutrinários De evangelização De crianças Sessões públicas De esclarecimento Espiritual Através das Explanações Evangélicas Sobretudo Do trabalho Receptivo Dos livros E mensagens Orientadoras Que os Espíritos Transmitem A todos nós Que aqui estamos Reencarnados No planeta Terra A comunhão Histografado Na série Que teve início Em Pedro Deupoldo Em 1932 Com a edição Do Panado De Alentum Até a evolução Em dois mundos Em 1959 Já Continua o trabalho Dos Espíritos Na comunhão Espírita Cristã Que inicia As suas tarefas Nessa cidade Representando A continuação Daqueles trabalhos Transplantados Para Uberaba Por determinações Espirituais Além dos livros Editados Para a Federação Espírita Brasileira A comunhão Espírita Cristã Instalou também O seu departamento Editorial Em Uberaba Em 1964 Já conta Com 16 livros Editados De autoria Dos Espíritos Doze deles Psicografados Pelo médico Francisco Cândido Xavier Além de Da reprodução Discográfica Que eles estão Explicando Que eles Montaram Editora E receberam Vários livros Lá do Chico Xavier Ideal Espírita Opinião Espírita Livro da Esperança Sol nas Almas Palavra de Vida Eterna Cristo Espera por Ti Soneto de Rio de Luz Caminho Espírita No Portal da Luz Técnica de Viver Orvalho de Luz Espaços da Vida Paz e Renovação Trova do Mais Além Sinal Verde Coragem Tudo livro Recebido E feito pela editora Comunhão Espírita Cristã Em Uberaba Tudo livro Psicografado Do Chico Xavier Faz parte Faz parte ainda Dos trabalhos Da Comunhão Espírita Cristã Na divulgação Da doutrina A distribuição De mensagens Enviadas pelo Correio Cinco vezes por ano A 4.300 pessoas De nosso país E de outras nações Indiscutivelmente A doutrina espírita Tem se propagado Com muita intensidade Através dos trabalhos Realizados na Comunhão Espírita Cristã Onde comparecem Centenas e centenas De pessoas Irmãos De nosso país E de todo mundo Tendo a oportunidade De conhecimento Da literatura espírita Recebendo a mensagem Consoladora E ouvindo a palavra De amor fraternal Assim podemos dizer E com certeza Que a mensagem De amor fraternidade De paz Ditada pelos espíritos Na Comunhão Espírita Cristã Pela mesma unidade De Francisco Canto Xavier Atravessa fronteiras E o seu raio de ação Abrange a esfera terrestre Porque são todas As nações do globo Que usufruem Dessas maravilhosas Explicações Pela tradução Em várias línguas Como o inglês Francês Japonês Árabe E o esperanto E beneficiando também Os irmãos De outras terras Ainda Na Comunhão Espírita Cristã São desenvolvidos Os trabalhos De desobsessão Para esclarecimento Dos nossos irmãos desencarnados Os trabalhos Da peregrinação Culto Espírita Cristã no lar Com assistência social Programa radiofônico Ondas de luz Ao sábado Publicação De mensagem espírita No jornal Lavoro e comércio De Uberá Semanalmente No setor Da assistência social A comunhão Espírita Cristã Desenvolve um vasto Programa nessa cidade O qual mencionaríamos Com detalhes No capítulo Referente às instituições Assistenciais O que observamos Então é que As tarefas De assistência social Constituindo parte Do conjunto De realizações Da comunhão Espírita Cristã O seu rosteiro Está perfeitamente Alicestado Nas recomendações Evangélicas Que afirmam Para ser proveitosa A fé deve ser ativa No ar espírita De 1972 Sanatório Espírita De Uberaba Na história De Uberaba E a civilização No Brasil central De Ildebrando Pontes Edição da Academia De Letra Do Triângulo Mineiro Uberaba 1970 Há uma passagem Curiosa Que bem demonstra O respeito Que as casas espíritas Sempre despertam Nas criaturas Em geral A população Municipal De Uberaba É quase Inteiramente Católica Havendo contudo Núcleos de espíritas Em Veríssimo Na fazenda Da Ponte Alto Na estação De Buriti E na cidade Onde os respectivos Adeptos Construíram o Sanatório Espírita O Hospital De Dementes O Sanatório Espírita De Uberaba Foi inaugurado Em 1934 Tendo como Diretor técnico Desde a sua fundação O Dr. Inácio Ferreira Está localizado Numa área Que abrange Um quarteirão Tendo as melhores Possibilidades De ampliação Poço Semi-artesiano Alimentação Sadia e farta Essa casa Tem capacidade Para 128 Internos É de construção Funcional Moderna E com todos Os requisitos Exigidos Em lei Possui um corpo De médicos Especializados E equipe De enfermeiros E demais Auxiliares Devidamente Capacitados Cumpre-se Uma referência Especial O médico Dr. Inácio Ferreira Que dedicou Toda a sua vida Ao trabalho De recuperação Dos doentes Internados Com amor E abnegação Naquela casa Assistencial Ou em seu consultório Diplomado Diplomado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro Em 1929 É também autor De 11 obras Que se destacam Como literatura Médico-Doutrinária A saber Espiritismo e Medicina Novos rumos à medicina Três volumes A psiquiatria Em face da reencarnação Literatura doutrinária Tem razão A religião Do índio brasileiro Subsídios A história De Euripo Passanuf Literatura Infanto-juvenil Conselhos A meu filho Esquetes Contos Estados da Vida Peregrinos da Vida Fachada do Senatório Espírita de Uberaba Fundada em 1934 Existindo ao fundo Dois pavilhões novos Além das obras citadas De sua autoria Ainda participou Do corpo Redatorial De A Flama Espírita Durante 15 anos Realizou conferências Em várias cidades E colaborou Em diversos jornais E revistas Espíritos No país E no estrangeiro Tendo participado De diversas obras Assistenciais Espíritos Na cidade Destacando-se O seu trabalho Junto ao Lá Espírita de Uberaba Algumas de suas obras Não foram reeditadas E segundo Estamos informados A Casa Editora O Clarim Tem interesse Na reedição De seus livros Para a propaganda Doutrinária Anuário Espírita de 1972 Comunhão Espírita Cristã Destaque-se em Uberaba 200 pratos Assistência médica De segunda a sábado Com atendimento Às quantas pessoas Por dia Costura Para confecção De roupas Em geral E enxovais Para recém-nascidos Este Com distribuição Semanal Festivais Festivais beneficientes Em número De três por ano Com distribuição De alimentos Calçados Brinquedos livres A mais de 10 mil Pessoas Em cada um São denominados Festival do Livro Espírito Em abril Festival do Otobiser De Menezes Em agosto Festival do Natal Em dezembro São realizados Palestras doutrinárias Durante a semana Pelos Explanadores Do Evangelho Ampara o presidiário Com distribuição De lanches Roupas Lidas E mensagens Na realização Dos festivais Observamos O encontro fraternal De todos os irmãos Que participam Da distribuição Onde vivemos Um momento De intensa alegria Espiritual Chico Xavier Ao lado De confrado José de Fonseca De Santos E de distintas senhoras De São Paulo Ao final Da distribuição Geral Na Comunhão Espírita Cristã No ano de 1959 Em 5 de janeiro Francisco Cândido Xavier Vem para Uberaba A fim de continuar Sua tarefa Mediúnica A difusão Da doutrina espírita Pelos livros Psicografados De autoria dos espíritos A sua integração Na comunidade Uberubense Se confirma A cada momento Onde é querido Por todos Graças a simpatia E folha do serviço Granjeada Por todo o tempo De sua vivência Entre nós Chico Xavier Tem recebido Dos Uberabenses Grande demonstração De amizade E consideração Destacando-se A concessão Do título De cidadão Uberabense Por unanimidade Por ocasião Da entrega Do título Recebeu As maiores manifestações De apreço Do povo de Uberaba Independente De pensamentos Religiosos Diversos Recebeu Uma palma De ouro Da rádio Da rádio Sociedade Do triângulo Mineiro No dia 15 De setembro De 1971 Recebeu O título De servidor Emérito Do Rotary Clube De Uberaba Em reunião De ordem De novo Como também Expande Em conversações Generalizadas Todos procurando Absorver Atentamente Suas palavras Do onde sempre Se pode tirar Um ensinamento Proveitoso É bom É bom frisarmos Também Aqueles visitantes Que muitas vezes Ali aportam Angustiados Pelos problemas Que lhes perturba A existência Dali se retiram Conformados Esperançosos Antes de benefícios Colhidos Fruto daquela Convivência De poucas horas A considerar Também Nas reuniões Da Comunhão Espírita Cristã Aqueles Encontros Fraternais Entre militantes Espíritos Erradicados Nos mais diversos Pontos de trabalho Que somente Assim tem a renovação Da oportunidade De se abraçarem Fraternalmente Trocando ideias Sobre atividades Doutrinárias Em geral Permutando As experiências Adquiridas Através Das proveitosas Conversações Não se pode Deixar De considerar Com muito ênfase O grande alcance Da difusão Doutrinária Verificada Recentemente Quando Da apresentação Do programa Pinga Fogo Da TV Tupi De São Paulo Inegavelmente A providência divina Sabe serviço Dos meios De divulgação Dos princípios Traduzidos Pela Boa Nova Que visem Um alcance Mais amplo Com aproveitamento Realmente positivo Das comunidades Acreditamos Que a maioria De nós Os espíritos Não previmos A extraordinária Repensão Alcançada Pelo programa Fruto Recentemente De grande Mérito De entrevistado Do entrevistado Que desta Desta forma Que jamais Deveria Que jamais Deveria ser Desfeito Para benefício Geral Das gerações Futuras Muita coisa Ainda poderia Ser dita Sobre a comunidade Espírita Uberabense Ressaltando-se Aquilo que Representa A presença De Chico Xavier Em nosso meio No entanto Acreditamos Que a direção De anuária Espírita Nos facultará Novas oportunidades Em futuras edições Quando outros Aspectos Poderão ser Focalizados Com mais detalhes Os quais Seriam bem Mais desenvolvidos Resta-nos Pois acrescentar A grande soma De responsabilidade Que pese Sobre a comunidade Espírita Uberabense Considerando-se A presença Em seu meio Da mais alta Expressão Mediúnica Existente atualmente No planeta Acréscimo Da misericórdia Do Senhor Responsabilidade Esta Que absolutamente Não podemos ignorar Exigindo de nossa parte A expressiva dose De compenetração Procurando oferecer Cada vez mais Um campo propício A continuidade De sua alta missão Que visa o interesse Da humanidade em geral Anuária Espírita De 1972 A história Espírita Da cidade Uberaba Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais É uma coisa